Música Através das imagens que foram divulgadas pela Polícia Militar do 12º Comando Regional que esteve no local do acidente a gente percebe o tamanho da destruição, inclusive parte da fuselagem espalhada pelo meio da mata o que aparenta ser, segundo a polícia, um avião monomotor agora eles começam a levantar informações, inclusive através de fotos que foram feitas no local encaminhado para autoridades competentes para que possa tomar conhecimento do que na verdade possa ser essa situação há relatos, inclusive, a respeito de um piloto que estaria desaparecido na região desde 2018 mas a polícia não sabe confirmar ao fato de certo o que poderia ter acontecido por isso, autoridades mais competentes nesta área serão convocadas através do 12º Comando Regional para tomar conhecimento o comandante da Polícia Militar, tenente-coronel Sandro Barbosa, esteve no local em entrevista à imprensa local, nos dá mais detalhes a respeito da situação constatada na região de Vila Bela da Santíssima Trindade nós tivemos um piloto privado que estava sobrevoando a região e conseguiu verificar alguma coisa no chão que pudesse ser destroço então ele, de Cuiabá, conversou com um amigo nosso, que por acaso é policial militar e ele teve o capricho de printar a tela ali do celular dele no momento que ele passava pela região e nos passou as coordenadas, passou as coordenadas para esse amigo nosso de Cuiabá que acabou nos comentando sobre o assunto nós tínhamos informações de algumas aeronaves que poderiam ter cortado a nossa região aqui de fronteira e ter caído, tendo em vista que os aviões, especialmente os aviões que transportam entorpecentes eles sobrevão muito baixo, bastante semelhante aos pilotos agrícolas e corre bastante risco então volta e meia a gente tem informações de aviões que caem nesse sentido, transportando entorpecentes a gente tendo essas informações e a localização, nós começamos a procurar e na data de ontem, ali próximo da região de Vila Bela, nós conseguimos, tivemos sucesso em conseguirmos encontrar o local exato onde caiu a aeronave, os destroços da aeronave estavam ali, num raio de 40 metros, aproximadamente, 50 metros onde provavelmente a aeronave bateu, se chocou com a copa das árvores e foi se despedaçando até parar no destino final no tronco de uma árvore à beira de um riacho que tem ali na região, ali entre as serras A gente percebe a dificuldade de acesso da polícia até este local, mas ao chegar no mesmo ou a polícia encontrou vestígios de alguma pessoa ou de algo ilícito? Então, nós tivemos, fizemos uma varredura, um raio de 400 metros ali, para ver se nós, um dos nossos objetivos principais era tentar identificar, procurar qualquer elemento que identificasse a aeronave nem infelizmente nós não conseguimos, nós não conseguimos, na verdade, encontrar a cauda da aeronave pelas características, é um avião monomotor, de pequeno porte, mas a gente não conseguiu encontrar a cauda do avião onde poderia encontrar elementos que pudessem identificar e assim identificar quem estava pilotando É muito improvável, é muito improvável que a pessoa que estivesse pilotando, ou as pessoas que estivessem pilotando o avião conseguisse sobreviver diante de um cenário daquele Mas, como se passou muito tempo, das duas, ou alguém teve tempo de ir lá e resgatar o material que estivesse sendo transportado Ou a gente percebeu que a queda gerou uma chama muito intensa e essa chama consumiu o eventual material que pudesse estar sendo transportado Bom, coronel, há informações que circulam até mesmo na internet que, de fato, essa aeronave servia para o abastecimento, o tráfico de drogas A polícia militar descarta essa situação lá no município de Vila Bela? Não, não, nós não descartamos Acontece que nós não encontramos nenhum vestígio de entorpecente pelo local O que reforça a nossa tese de que alguém pode ter ido lá buscar Ou uma segunda teoria que também não é descartável, que não pode ser descartável É que todo o material, todo o eventual produto que estava sendo transportado Se queimou logo depois da queda Porque na região, ali, num raio de impacto Num raio de aproximadamente uns 10 metros Tudo estava incinerado Então, é provável também que possa ter sido esse o destino final do entorpecente Se, acaso, esse avião estivesse indo com o entorpecente Ele poderia estar voltando também Então, tem várias situações O fato é que nós não conseguimos encontrar Encontramos um pequeno vestígio de algo que mais se assemelhasse a um crânio humano Trouxemos, vamos encaminhar, via boletim de ocorrência, para Cuiabá Para a perícia, onde nós entramos em contato com a perícia local A perícia local não tem equipamento, não dispõe de ferramentas para fazer essa constatação Portanto, nós vamos encaminhar para eles, para que eles possam encaminhar para Cuiabá E aí sim, a gente ter a certeza, a confirmação De se eram restos mortais ou não O que a gente percebe é que um acidente desta magnitude envolvendo uma aeronave Nenhum outro órgão foi informado sobre este fato na região Não, nenhum outro órgão, na verdade não existe nenhuma reclamação pela aeronave Não existe boletim de ocorrência conhecido a respeito do fato O que nos leva a crer e deduzir que se trata realmente de uma aeronave Que servia o narcotráfico na região de fronteira O que não é tão incomum aqui para nós Nossa equipe de inteligência tem informações nesse sentido A gente sempre tem equipes fazendo varredura na região Em busca desse tipo de, dessa ferramenta para o narcotráfico Que é a aviação E essa aeronave, por todas as características aqui já elencadas Pelo que a gente viu lá Ela possivelmente serviu o tráfico Uma pena que o local, a gente teve que andar por volta do rodômetro da viatura Marcou 157 quilômetros Até o momento que a gente desembarcou e foi a pé A pé a gente chegou a rodar mais uns 3 quilômetros, 3 quilômetros e meio Foi aproximadamente 45 minutos de caminhada rio abaixo E córrego abaixo, aproximadamente uma hora córrego acima Uma caminhada bastante intensa Não houve possibilidade de trazer nenhuma peça do avião Porque se tratava de uma fuselagem pesada, peças grandes Que a gente conseguiu encontrar partes do motor Partes das asas e a hélice Que são peças extremamente pesadas E dadas as circunstâncias, a gente não conseguiria trazer Na verdade não era possível nem mover algumas delas Então é uma pena do acesso ser tão ruim Mas a gente vai continuar a ficar à disposição Nós temos o endereço, temos o georreferenciamento do local exato da queda E ontem nós já tivemos o contato de uma pessoa que desconfia Que um piloto desaparecido, inclusive que foi aluno dele Pudesse ser o que estivesse na aeronave Há informações ainda que se tivesse de alguma maneira Por algum milagre os pilotos escapassem Ali é uma região que tem bastante animais silvestres Onças e outros carnívoros E que ele poderia também ter sido arrastado por algum tipo de animal desse São várias circunstâncias A gente precisaria ir para lá com uma equipe maior e com mais tempo Para a gente fazer uma varredura geral no local E ver se a gente consegue encontrar mais alguma coisa E ver se a gente consegue encontrar mais alguma coisa